Essa abelha tava se foda, me dá essa porra dessa... Dessa... É uma raposa? Falta ser raposa, né? Caramba, na moral, eu jogava bem isso aqui, mané. Eu era viciador no celular, mas... Ih, ela caga também. Mas aí... Pô, caralho! Pô, acima aí! Pô, acima aí! Pô, acima aí! Pega, pô! Pô, caralho! Tirei! Pega, pede, 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 pede! Pega, pede, 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 pede! Pega, pede, 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 pede. Tchau, tchau. 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 Tchau.